Olá, tudo bem? Fique ligado porque a partir de agora tem Orofino em Campo ao vivo direto do nosso estúdio na série da Orofino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. O cavalo é um animal muito inteligente e importante para o agronegócio, além, é claro, de um ótimo amigo para praticar esportes. E lá no Rio Grande do Sul, o pessoal é tão apaixonado pelos equinos que criaram o Dia do Cavalo, que é comemorado hoje e a gente fez uma homenagem. A amizade entre homem e cavalo existe há milhares de anos. Eles são companheiros na lida e no lazer. Inteligentes também são utilizados para práticas esportivas e vários tratamentos terapêuticos. A equitação, por exemplo, ajuda crianças e adultos em atividades que combinam o esforço físico e os benefícios da socialização com o animal. Adorado por muitos povos, aqui no Brasil não poderia ser diferente. No Rio Grande do Sul, a tradição e o amor pelos cavalos é tão grande que em 2003 foi instituído por lei o Dia do Cavalo, comemorado em 14 de setembro. A Orofino Saúde Animal ajuda a cuidar da saúde e bem-estar desses animais, para que a relação de amizade entre cavaleiro e cavalo dure por muitos e muitos anos. Olha, quem não gosta de cavalo, né? Eu sou fã de cavalo, vim até com uma camisa hoje para homenagear esses animais fantásticos, viu? E olha, o tema de hoje do programa é suínocultura e a nossa convidada é a médica veterinária Andréia Panzarte. Bom dia, Andréia. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Fred. E olha, e você aí de casa que quer participar do programa, pode, viu? Então envie suas perguntas sobre suínos para a gente. É só ligar no 0800 941 2000 ou então manda sua pergunta ou comentário no WhatsApp 16981818687. E o primeiro assunto da nossa entrevista é a coxidiose suína, uma das principais doenças que acometem os leitões da maternidade. E está presente na suinocultura mundial, ou seja, não é um problema só aqui no Brasil não, né Andréia? Não, não. Não mesmo. Na verdade a coxidiose é um problema que tem em qualquer local, principalmente em locais que tem uma temperatura em determinado momento do ano alta e com alta umidade, né? Esse é o ambiente perfeito para o desenvolvimento da coxidiose. E uma vez que ela está no plantel, ela vai acontecer sempre, Andréia? Vai, infelizmente sim. É um ponto que a gente sempre aborda com os clientes que a coxidiose, infelizmente, é um agente, é um protozoário que ele sempre vai estar na granja, né? Porque ele é extremamente resistente ao ambiente e ele dura aí em temperatura ambiente em torno de um ano e meio e em congelamento mais de três anos. Então, o que a gente fala para o proprietário é assim, a gente fazer uma boa prevenção, uma boa higiene, limpeza e desinfecção adequadas, que pelo menos a gente reduz aquela pressão de infecção. Mas, infelizmente, sempre vai estar lá. E ela vai passando de um animal para outro? Vai. Na verdade, a coxidiose, diferentemente de outros agentes que causam diarreia na maternidade, ela é extremamente ambiental. Então, a matriz, a fêmea suína, ela é responsável pela transmissão de todos os outros agentes bacterianos de causadores de diarreia e leitões, exceto a coxidiose. A coxidiose, a responsabilidade da matriz é praticamente nula, é menos que 1%. E o que causa isso? Causa principalmente, em termos ambientais, diarreias ou fezes de leitegadas anteriores, que não são muito bem limpas, não são muito bem retiradas aquelas matérias orgânicas que tem junto com restos de fezes da baia, acabam, né, acaba sendo o estopim para o desenvolvimento e desencadeamento da coxidiose da leitegada subsequente. O Andréia, a gente falando sobre coxidiose, assim, né, eu queria saber de você, como que a coxidiose, ela se apresenta nos suínos, né? Como que o produtor que está assistindo o programa pode identificar que aquele animal está com um comportamento diferente e é sintoma de coxidiose sempre? Não necessariamente. Os desafios entéricos de diarreia, eles são um pouco similares, digamos, né? Lógico que tem momentos específicos para cada um. A coxidiose em si, ela é um desafio que ela vai, o leitão, ele vai se contaminar, ele vai se infectar pelo ambiente contaminado, ele vai ingerir os restos alimentares, fezes mesmo, contendo esses oocistos, que é um protozoário, ele vai ingerir e tem todo um ciclo de desenvolvimento daquele protozoário dentro do animal. E isso gira em torno de cinco dias. Então, é importante que o produtor saiba disso, né, que aquela diarreia que acontece no início da maternidade, até os cinco dias, até os três, quatro dias, a gente pode dizer que não é coxidiose, né? Na verdade, ela é uma diarreia causada por algum outro agente que esteja lá também presente, né? Como a Escherichia coli, que é extremamente comum, o Clostridium, diversos outros agentes que sempre estão lá presentes. E os sintomas, eles são muito semelhantes. O animal tem diarreia, o diferencial é que a diarreia da coxidiose, ela é um pouco pastosa, pode ser de amarela, cinzentada, ela não é aquela diarreia líquida, que a gente vê bem no início da maternidade, que aí são outros agentes. Mas também, assim como o complexo respiratório que a gente conversou um pouco, os desafios entéricos hoje, eles estão muito associados. Então, é difícil você olhar uma característica de uma diarreia e afirmar, bater, assim, de pé junto, que seja só coxidiose. Pode ser realmente coxidiose, mas pode ter alguma coisa a mais lá. Andréia, e como é que faz para tratar esse problemão, hein? Na verdade, o que a gente indica para a coxidiose é justamente a prevenção. Porque o que acontece? A coxidiose, no momento que ela entrou no animal e se instalou, ela já vai causar danos nas velocidades intestinais. Então, a gente fazendo um uso preventivo, a partir do terceiro dia, né? Ou seja, eleito de terceiro ou quarto dia, a gente já consegue fazer com que aquele animal que ingeriu aquele ossisto, ele vai estar protegido com o Isocox Pig Doser. Muito bem. Então, o Isocox Pig Doser é a solução para desafios com a coxidiose. Exato. A gente vai ver agora, então, Andréia, na prática, como que o pessoal de casa, o produtor, o criador de suínos, pode utilizar o Isocox Pig Doser para controlar a coxidiose suína. Acompanha só. A produção de carne suína está cada vez mais intensa e veloz, e com isso os desafios aumentam. Um exemplo é a diarreia, que traz perda de desempenho do leitão, o que pode refletir até no abate. As coxidioses provocadas pelo agente, cistoes ou espora suíce, são responsáveis por grande parte dos desafios entéricos. O prejuízo é grande. Estudos indicam que o animal pode deixar de ganhar, em média, de 400 gramas a 1 quilo, do nascimento até a desmama, dependendo do nível de desafio. As coxidioses ocorrem com maior frequência nas épocas de calor e umidade intensa, e provoca desidratação pelos arrepiados, e pode durar até 10 dias. Na cidade de Oliveira, Minas Gerais, a Granja São Paulo controla a coxidiose com o Isocox Pig Doser. Os leitões recebem o produto a partir do terceiro dia de vida, com dosagem de 1 ml para cada animal. Então, com o uso do Isocox, eu consegui, no verão, diminuir essa intensidade de arréia e, com isso, ganhar esse peso que eu preciso no leitão no final. Após a aplicação do Isocox, eu consegui uma eficiência de 99,9%. O leitão saudável se desenvolve melhor, e o consumidor é quem ganha com uma carne de melhor qualidade. Está aí, o suíno ocultor feliz da vida, atingindo os resultados esperados com o Isocox Pig Doser, né, Andréia? E tem um outro assunto para a gente tratar no programa de hoje, que são as doenças respiratórias. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Andréia, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você me dissesse quais são os sinais de que os leitões estão, por exemplo, com a doença respiratória. Principalmente, os principais sinais é o leitão do lote, que esteja tanto de creche, recrio, terminação. Você começa a identificar um animal mais apático, mais no cantinho, né, e aí você tem a avaliação clínica, que você entra na baia e mexe os leitões dentro dessa baia. E aí você consegue viabilizar, começar a observar quais são os leitões que começam, o índice de tosse e de espirro que tem. Principalmente de tosse, né? Então, você mexe os leitões e aí a partir daí você consegue contabilizar. Você mexe basicamente um minuto e conta um minuto. E aí você vai ver o índice de tosse. E a partir disso você classifica aí qual que está o seu desafio. Se ele está baixo, se ele está médio, se ele está alto. E a partir daí você começa a observar, né, se você tem que entrar com tratamento, se você faz algo preventivo, nesse sentido, dependendo da estação do ano, né, se for o inverno, realmente precisa ficar mais de olho porque os desafios aumentam, né, nessa época. Mas é basicamente assim que a gente identifica. Então, elas são mais comuns agora, nesse período de outono e inverno. Tem alguma coisa, assim, que dá para fazer para poder evitar essas doenças? Algum manejo preventivo, Andréia? Existe sim. A gente tem todos os manejos de biosseguridade, né, de tentar fazer com que a doença não entre na sua granja ou que novas variantes não entrem. Mas caso ela esteja lá dentro, qual que é o objetivo, né? O objetivo é a gente tentar evitar que a gente consiga vencer aquele agente. E para a gente vencer aquele agente, o leitão tem que estar saudável. Primeiro de tudo é ter um leitão saudável, né, que tomou bastante colostro, que tomou bastante leite, que esteja bem. E o principal de tudo, eu acho, que é a ambiência. A gente conseguir manter um ambiente mais adequado, mais bem ventilado. Abrir as cortinas, principalmente na época de inverno, que a gente tem a tendência de deixar as cortinas fechadas em função do frio. Mas a importância, a presença de gases, que é comum da própria produção de urina e fezes, dependendo do nível de gás, ela já começa a comprometer a qualidade do trato respiratório. E comprometendo isso, ele abre portas para os agentes que estão lá presentes a cometer aquele animal. Bom, e aí vai disseminando de um leitão para outro e fica com prejuízo danado, né? Bastante. Andréia, aí a gente vai ver agora uma matéria falando, né, qual é a solução para poder resolver esse problema, uma solução da Orofino Saúde Animal. Essa é uma doença que traz muito prejuízo para o produtor. E como o ciclo de vida dos leitões é muito curto, a gente tem que agir rápida e de uma forma muito precisa. E a gente vai ver então qual foi a solução que a granja Verlang, no Rio Grande do Sul, adotou para resolver esse problema. Olha só. Os suínos sofrem muito com as variações de temperatura, principalmente no outono e inverno. Isso interfere na saúde do rebanho e traz perdas para o desempenho produtivo, reprodutivo e agravamento de doenças respiratórias. Entre os principais cuidados para evitar esse problema estão evitar excesso de frio nas instalações, fornecer aquecimento de acordo com a fase de vida, ingestão de colostro pelos leitões, limpeza seco, manejo de cortina para controlar o frio e a poeira, observar sempre o comportamento e fornecer alimento e água em abundância. Mas não é nada fácil controlar as doenças respiratórias em suínos. Por isso, quando a infecção surge na propriedade, o tratamento tem que ser rápido para evitar prejuízos. O Doxifin 50 PS é a solução da Urufino para essa dor de cabeça. O produto é usado no Rio Grande do Sul pelo grupo Verlan, na fase de maior desafio que a creche. Ele traz bons resultados. Os animais seguem para a terminação com até 28 quilos. Está aí, Andréia. Aprovado o manejo da Verlang? Aprovadíssimo. Bom, e mais informações sobre esses produtos, né? O pessoal que quiser mais informações pode entrar em contato com a gente para poder tirar essas dúvidas, né? Conta. E esse produto, ele está à venda nas melhores revendas do Brasil. E eu queria saber de você, Andréia, se para poder aplicar esses produtos que a gente mostrou, tanto o Isococcus pigdozer, como também o Doxifin PS50, é importante chamar o médico veterinário para dar um diagnóstico preciso. Exato. É muito importante, né? Nós temos dentro da nossa equipe, tanto técnica comercial a campo, por todo o Brasil. Então, é só entrar em contato conosco que a gente tem a melhor solução para o desafio que estiver na granja. Muito bem, Andréia. Obrigada pela sua participação. E antes de ir embora, eu quero deixar um beijo aqui, um abraço para o Leandro, que ele é lá de Bandeirantes, no Paraná, e ele estava acompanhando Ouro Fino em Campo aqui com a gente. Obrigada, viu, Leandro, pelo carinho e pela sua audiência. E obrigada também você pela companhia. Amanhã tem mais e eu vou esperar por você. Tchau. 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 Tchau.